E aí, gente, eu queria pedir a licença de vocês pra ler uma nota que a gente soltou hoje, se vocês permitem. Permite uma parte, gente? Permite? Permite uma parte? Hoje a gente lançou uma nota delineando qual é a nossa posição a respeito das eleições. Então vocês tinham perguntado qual seria a nossa posição a respeito do segundo turno, né? Então a gente escreveu uma nota bem completa, falando sobre todo o nosso apoio crítico, que será ao Luiz Inácio Lula da Silva vulgo Lilo no segundo turno, tá? Então eu queria tomar a liberdade de ler pra vocês, pra todo mundo ficar ciente do que a gente pensa a respeito do segundo turno. Então vamos lá. O bolsonarismo é mais perigoso que o Bolsonaro. Isso vocês me veem falando o tempo todo, né? Ele é a expressão da crise sistêmica prolongada do capitalismo, onde emerge o fascismo. Assim, o bolsonarismo é a expressão do fascismo do século XXI à brasileira. Assim como o integralismo era a expressão do fascismo no século XX à brasileira. Se é correto afirmarmos que não derrotaremos o fascismo com uma vitória eleitoral, também é correto afirmarmos que não é possível derrotar o bolsonarismo sem derrotar o Bolsonaro eleitoralmente. Nesse segundo turno, a única forma de derrotá-lo é votando em Lula. Derrotar o Bolsonaro não afasta a ameaça de um golpe, ou melhor dizendo, o aprofundamento do golpe. Deixa eu só esclarecer isso aqui. Gente, a gente já tá numa situação de extraordinariedade política, tá? Por quê? O que aconteceu com a Dilma foi um golpe. O que aconteceu com o Lula em 2018 foi um golpe. O Lula foi preso para não ser eleito. Ele não foi preso porque triplex, tá? Ele não foi preso porque sítio em Atibaia. Então, assim, a gente já tá numa situação extraordinária. O que a gente quer dizer com o aprofundamento do golpe é isso. A gente, desde 2016, já está num período que a gente pode delinear como golpe, tá? A questão é que se Bolsonaro vencer as eleições, o seu projeto golpista fica facilitado, evitando que ele precise articular um processo maior de ruptura. Ou seja, o Bolsonaro perder as eleições faz com que, se ele for tentar dar um golpe, isso fique mais difícil, tá? Ou se ele quiser aprofundar esse golpe. A vitória de Lula não garante o afastamento do fascismo, nem a recuperação dos direitos ou patrimônios perdidos. Isso aqui que fique muito claro. Apesar disso, pode possibilitar uma reversão de tendência. Prestem atenção. Pode possibilitar uma reversão de tendência. Olha como a gente tá sendo parcimonioso aqui, tá? Pode possibilitar uma reversão de tendência. Não quer dizer que a tendência será revertida. Foi você que escreveu ou não? A gente escreveu em várias mãos. No mínimo, impor maior dificuldade na expansão do fascismo na sociedade brasileira. No mínimo. Isso aqui é o mínimo mesmo. Não é pauperizando a classe trabalhadora. Pauperizando, leia-se, empobrecendo, né? Não é pauperizando a classe trabalhadora que se avança na conscientização. Não é aumentando os níveis de exploração da força do trabalho que se cria condições para alternativas à dominação ideológica liberal. Isso aqui, gente, é uma tese antiga que a gente chama de aceleracionismo, tá? O aceleracionismo é quando se acredita que, explorando a classe trabalhadora, o chicote estralando nas costas da classe trabalhadora faz com que a classe tome consciência de si e parta para a ação, tá? A gente chama isso de aceleracionismo. E isso não é uma tese que marxistas leninistas corroboram, tá? Então é isso que a gente quer dizer com esse parágrafo aqui. Muito menos podemos tratar o fascismo como um inimigo menor. O avanço do fascismo significa maior chance de criminalização do comunismo. E reparem em como a gente fraseou, maior chance de criminalização do comunismo. Porque, gente, essa tese de que você não pode defender o capitalismo na Coreia, mas pode defender o comunismo no Brasil, isso é meio a verdade, tá? Porque só se pode defender o comunismo no Brasil até o comunismo se tornar uma ameaça. E escrevam o que eu tô falando. Todo comunista e todo partido comunista está preparado para ser ilegalizado, tá? Preparado. Porque a gente sabe que isso é só uma questão de tempo. A gente sabe que quando o comunismo começa a se tornar uma ameaça real, uma ameaça muito iminente, aí ele é ilegalizado. E é só lembrando, o PCB passou a maior parte da sua história na ilegalidade. A eleição de 45 foi a eleição que colocou 12, acho que, membros do PCB na Câmara. 12 membros do PCB na Câmara. E aí ele foi ilegalizado. Então, assim, por isso que a gente tá falando, maior chance, porque chance a gente sempre tem de ser ilegalizado. Nossa, a Ucrânia é o maior exemplo, sabe? A Ucrânia é o maior exemplo. Quando o Petro Poroshenko ganhou as eleições depois do Euromaidan, a primeira coisa que ele fez foi ilegalizar o Partido Comunista. Ilegalizado sem motivo? O motivo se encontra. Qualquer bom advogado consegue ilegalizar qualquer coisa. Conseguiram prender o Lula sem motivo? Demais mortes e sofrimento dos grupos de resistência das lutas anti-opressão, assim como maior destruição do meio ambiente. São questões que nos colocam numa situação de não termos margem de manobra no sentido eleitoral, a não ser que apoiemos a única alternativa que pode derrotar Bolsonaro, Lula. Não se pode criar ilusões nem expectativas com a social-democracia. Contudo, a concretude da realidade material impõe-se de modo a não nos dar margem de negociação. É necessário derrotar o Bolsonaro para se colocar numa nova posição de luta contra o bolsonarismo, e essa nova posição depende de unirmos esforços para eleger Lula. Essa vitória eleitoral não será fácil diante da conjuntura atual. As pesquisas eleitorais se mostraram insuficientes no quesito do fenômeno bolsonarista, e é possível que isso ocorra novamente. Por tudo isso, nós da Soberana anunciamos nosso apoio crítico a Lula no segundo turno das eleições de 2020. A seguir, alguns links para auxiliar a luta desse segundo turno. Eu vou colocar aqui, porque a gente tem uns materiais aqui, e tem o meu vídeo que alguns de vocês devem ter visto. Mas é isso. Para quem tinha perguntado qual é o nosso posicionamento no segundo turno, está aqui, a gente quis fazer um posicionamento que não fosse só vamos apoiar Lula perto em 13, sabe? A gente quis fazer um posicionamento explicando o porquê. E sabe o que é louco, gente? Eu passei a noite tentando fazer alguns cortes para o TikTok do vídeo explicando o que aconteceu nas eleições. Desse vídeo que está aí no fio, inclusive. E eu tive muita dificuldade. Eu tive muita dificuldade, porque... O raciocínio é um pouco longo. É, eu vi... Então, eu gosto que a galera posta minhas coisas no TikTok de maneira espontânea, e eu vi alguns cortes, e eu sempre fico tipo... Isso aqui não... O raciocínio não está completo, sabe? Então, por exemplo, algum camarada fez um corte de eu falando assim... E o corte meio que começa com isso, eu falando... Isso quer dizer que o Lula e o Dilma são fascistas? E aí, eu fico tipo... Claro que eu estou negando que isso seja verdade, só que isso faz parte de um raciocínio que demorou 10 minutos para eu construir. Então, deu um pouco de... Eu fiquei com muita dificuldade de cortar algo que fizesse sentido em 3 minutos, sabe? E o Cubalança deu uma viralizada, né? Foi esquisito pra caralho. Minha esposa recebeu o Cubalança no grupo da família dela. Eu quero ver o Cubalança mais. Cubalançou um novo código de famílias. E assim, vamos ler? Cubalança, novo código de famílias com 66% de apoio popular. Nova lei reconhece... Cubalançou um novo código de famílias. E assim, vamos ler? Cubalança, novo código de famílias com 66% de apoio popular. Mas é isso, gente. Eu, eu quero ver o Cubalança mais. Outra coisa que foi muito cobrada. A gente tem uma lojinha agora. Então, assim, a gente tem uma variedade maior de bonés agora. A gente tem os stickers. Temos uma eco-bagzinha. Temos os prints da arte que a Groselha Atômica fez. Dos nossos revolucionários aqui. Então, a gente pretende expandir a loja. Simon, que ainda está em pré-venda, né? Então, vai demorar pra entregar. Porque a gente tem que fazer sob demanda. Gerenciar a loja, vocês sabem que é difícil. Mas é uma coisa que teve alta demanda, né? Teve muito pedido. E aí, a gente fez, né? E aí, nós temos as capivarinhas, né? Que eu pedi pro Gus fazer pro meu canal. E todo mundo se apaixonou pelas capivarinhas maravilhosas que ele fez. Manda pro Bezzi esse boné que ele usa. Cara, essa é uma ideia muito boa. Você me deu uma ideia muito boa. Eu vou mandar real um boné pro Bezzi. Sem zoeira, assim. Porque ele está sempre, né? De boné. É, o frete pro Nordeste é foda. É difícil da gente conseguir contemplar todas as regiões. E assim, o Comuninja, que mora no Ceará, ele fala que o tempo todo é tipo... Tudo, exceto o Norte e o Nordeste, né? Frete grátis, exceto o Norte e o Nordeste. Entregamos em todo o país, exceto o Norte e o Nordeste. Ele o tempo todo tá cries em Norte e o Nordeste, sabe? O Kazé usa boné? Eu nunca vi ele de boné. O Kaway e o Lode já tem. O Kaway e o Lode, a gente já deu boné pra eles. O Kaway usou o nosso boné numa live normal, assim, que ele fez. O que me deixou meio emotivo, sabe? O Kaway usando o nosso boné. A Laura usa também, né? A Laura devia ter um. A Laura usa bastante, né? Mas do Bezzi, eu gostei da ideia do Bezzi. Porque ele tá sempre de boné mesmo. Mas do Bezzi, eu gostei 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 do Bezzi. Vamos lá.